A expectativa é muito boa, boa como todas têm sido, cada vez o povo nos recebendo com mais carinho, com mais respeito, e isso é importante, a gente ter a oportunidade de estar ao lado das pessoas a todo momento. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com o senador, o nosso ex-governador Eduardo Braga. Ontem estive com o governador Romaro, hoje estou com ele, o que mostra que nós estamos todos envolvidos em um projeto para a cidade de Manaus. Um novo olhar para cuidar da cidade de Manaus, ética, certeza, transparencia e autostral. A Vanessa está chegando e convocando sua gente para juntar as forças do projeto inteligente. Eu sou mais Vanessa, do princípio até o fim, o que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. É que eu sou mais Vanessa, do princípio até o fim, o que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. É que eu sou mais Vanessa, do princípio até o fim, o que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. É que eu sou mais Vanessa, do princípio até o fim, o que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. É que eu sou mais Vanessa, do princípio até o fim, o que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. É que eu sou mais Vanessa, do princípio até o fim, o que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. Obrigado.